Olá amigos, estamos de volta trazendo o melhor do agronegócio pra você com um show de cores e sabores. Duvida? Então confira os principais assuntos de hoje. Vitaias para todos os gostos. Pequenos produtores lucram com o cultivo de banana. Um projeto de biodigestor ideal pra você. Amendoim forrageiro é certeza de gado gordo. Como enfrentar os nematodes na lavoura. O trigo certo para fornecer ao gado de leite. Começa agora o programa Revista Rural. A sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha e se inscreva no canal. Isso ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor pra você. Já clicou? Então vamos lá! Gosta de pitaia? Esta fruta exótica, colorida e de sabor único, vem ganhando cada vez mais espaço no país. E a Embrapa desenvolveu um grande número de novas variedades do fruto para todos os gostos. Uma história de quase 30 anos. Foi em 1996 que a Embrapa começou a trabalhar com a pitaia. Inicialmente, foram coletados materiais da região do Cerrado, que vinham através de doações de colecionadores para que a entidade caracterizasse algumas espécies nativas. E a partir daí nós montamos uma coleção de gemoplasma. Com base nesse banco de gemoplasma, nós começamos a selecionar e caracterizar espécies e acessos dentro de espécie. O nosso principal objetivo era desenvolver cultivares adaptadas às condições do Cerrado e resistentes à doença e principalmente autocompatíveis, ou seja, que não dependem de polinizações manuais. Através do trabalho de pesquisa realizado, a Embrapa está oferecendo ao mercado cinco cultivares geneticamente superiores da fruta, sendo as primeiras registradas no Ministério da Agricultura. Entre as cultivares que a Embrapa está lançando, essa é a BRS Luz do Cerrado. É uma pitaia da espécie Celene cereus undatus, que é a pitaia de casca vermelha e polpa branca. Grande, com a média de 600 gramas, uma polpa firme, sem amolecimento interno. Apresenta poucas brácteas, que é uma característica interessante para o mercado. Uma planta muito produtiva, produtividade chega até 30 toneladas por hectare. É uma planta autocompatível e bem adaptada a várias regiões do Brasil. Esta é a cultivar BRS Lua do Cerrado. É uma cultivar da espécie Celene cereus undatus, que é a pitaia de casca vermelha e polpa branca. No caso da BRS Lua do Cerrado, ela tem o fruto arredondado, também apresenta poucas brácteas. E o brix também pode atingir 17 graus brix. Então, a polpa com a doçura é bem interessante. A planta é uma planta vigorosa, produtiva também acima de 30 toneladas por hectare. É uma planta também que apresenta autocompatibilidade, ou seja, não é necessário fazer a polinização manual. Esta é a BRS Granada do Cerrado. Essa cultivar foi obtida a partir de um cruzamento entre duas espécies, Celene cereus undatus e Celene cereus costarricenses. Esse cruzamento, então, gerou esse fruto redondo, tamanho em torno de 250 gramas, polpa vermelha, casca vermelha. A planta, planta muito vigorosa, muito produtiva, com potencial acima de 30 toneladas por hectare. E uma planta autocompatível, que dispensa a polinização manual. Esta é a BRS Mini Pitaia do Cerrado. É uma pitaia da espécie Celene cereus cetáceos, da casca vermelha e da polpa branca. É popularmente conhecida como saborosa, porque ela apresenta uma combinação perfeita da doçura, que é o grau brix, com a acidez. Ela é considerada a pitaia mais saborosa do mundo. E a cultivar desenvolvida pela Embrapa, ela é bem produtiva, é uma planta autocompatível. Realmente, essa pitaia tem um grande potencial para esse mercado de frutas especiais. Esta é a BRS Ambar do Cerrado. É uma pitaia da espécie Celene cereus megalanthus, que é a pitaia amarela de polpa branca. O diferencial dessa pitaia é a doçura. A pitaia é mais doce, pode chegar até 22 graus brix. A cultivar desenvolvida pela Embrapa é muito vigorosa, muito produtiva. Existe um paradigma que a pitaia amarela não pode ser cultivada no Brasil. Mas, através do melhoramento genético, isso foi possível, com alta produtividade e mantendo as características do fruto. Através de parcerias público-privadas, as novas cultivares foram plantadas, testadas e validadas em todo o país. São materiais que vieram para suprir essa necessidade e dar realmente um ganho muito grande. Eu vejo a pitaia como mais uma alternativa para o produtor rural, em função de ter um manejo bastante simples, um custo de produção relativamente baixo. E é uma fonte de renda a mais, então ela vem como uma alternativa para aumentar a renda da propriedade rural. É bem resistente, mas resistente que é a branca comum. Não deu doença aqui, está com três anos e pouco. Não é passado aqui, o sistema é todo orgânico. E não foi passado a água suvopáustica, esses remédios que tem, não passei nenhuma pulverização e está bem sadia. E é excelente para plantio orgânico. Frutas bastante saborosas, que têm agradado ao consumidor. Portanto, nas nossas avaliações, até o momento, temos percebido, temos entendido que são variedades bastante promissoras para a nossa região, aqui no semiárido do Vale do São Francisco. E quem quiser saber mais sobre as novas variedades de pitaia da Embrapa, basta entrar neste endereço que está na tela. Então, não perca tempo e anote aí. Pequenos produtores de banana decidiram unir forças e verticalizar de vez a produção. O resultado? Alta produtividade e doces maravilhosos que vem conquistando o consumidor. Muito cultivada nas propriedades rurais, a banana é uma alternativa para incremento da produtividade e também tem potencial para ser a principal fonte de renda. Eu nasci aqui na fazenda e me criei. Hoje eu estou com 75 anos, entendeu? E quando fechou a fazenda, então, daí eles não tinham, fizemos um acordo, daí eles me deram esse pedaço de terra, como parte do fundo de garantia, aquelas coisas que a gente tinha antigamente, né? Então eles me deram essa terra. E graças a Deus foi melhor do que eu tivesse pegado dinheiro, porque se eu tivesse pegado dinheiro eu tinha gastado e hoje não tinha nada. Como que o senhor aprendeu a mexer com banana? Olha, eu desde criança, entendeu? Eu trabalhei em olaria, trabalhei com caminhão, sou aposentado como motorista, entendeu? Eu ainda cheguei a puxar banana para Santos, tempo da exportação, com caminhão. E toda a vida está no meio. Por exemplo, a fazenda que produzia banana, tinha gado, tinha o laria, tinha várias coisas. E eu, toda a vida, trabalhei aqui, tomei conta de serviço na época. E a senhora também já está com 45 anos, pelo menos, né? Eu já, meus pais, que trabalhavam também no Bananal, a gente já sabia como é que ele se chama banana, né? Já sabe cada detalhe, né? É, meu pai trabalhava no Bananal. E atualmente vocês trabalham com quantos funcionários, mais ou menos, aqui? Olha, fixo mesmo eu não tenho nenhum. O que dá para nós ir fazendo, eu com ela vamos fazendo devagarzinho, às vezes quando aperta, a gente pega um funcionário avulso e coisa, né? Quando as meninas estão paradas, né? É, quando as meninas estão paradas, eles reinar a mão, eu já estou fazendo assim, por quê? Qual a média de colheita, quantidade? Eu dou 130 por semana. Tem semana que a gente corta 70, tem semana que a gente já corta 200, entendeu? Então, a média uma pela outra, eu calculo mais ou menos isso. Quem é o público comprador de vocês? Ah, eu tenho a Coban, né? Que faz, desde que faz anos que eu estou lá, e tem o rapaz aí, quando sobra eu corto para ele, mas não é uma coisa que eu tenho, eu tenho obrigação de cortar para ele, entendeu? Se a Coban estiver pegando, que nem quando entra programa de Estado, Prefeitura, que pega bastante, normalmente é 100% ali. Com o tanto tempo de experiência que vocês têm, se vocês fossem dar um conselho para alguém que quer começar hoje, qual seria o conselho? Começa o senhor. Olha, hoje em dia tem que ter dedicação e ter vontade, porque se não tiver vontade, não vai. Tem que... É, tem que... Tem que... Ter força. Tem que ter força e... E não desanimar fácil, porque é muita coisa. E do ponto de vista de vocês, que já tem experiência também com relação a cooperativas, como eles são importantes para vocês, assim, para incentivar? Olha, eu achei que depois que a cooperativa correu para nós, melhorou bem, entendeu? Porque hoje, você tem um preço mais ou menos estável. E já para você vender a bolso, é de acordo com o mercado. Hoje pode estar 30, 40, como pode estar 10, daqui a uns dias. É estável, é um mercado estável, né? A produtora Maria José também está no ramo há um bom tempo e conta com a participação dos seus sete filhos. Quando a senhora chegou aqui, já tinha banana? Tinha um pouco, mas se estava ruim, ele arrancou tudo aquelas e plantou novamente, que era tudo prato, ele plantou na Nica. Agora tem só na Nica ou tem outras? Tem na Nica alguns pés de prato só, mas o forte é na Nica. Atualmente, a banana é a principal fonte de renda da senhora? É, fonte de renda. E quem são os compradores do seu produto? É, a Coban, né? A Coban? O que significa para a senhora essa parceria que vocês fazem com a cooperativa? É muito boa, né? Graças a Deus, né? Que ela entrou, né? Porque, olha, primeiro era tão difícil, tio menino. Primeiro a gente levava para o Cerrado, vendia para esses, intermediários, a gente não ganhava nada, não tinha nem, não dava nem para comer. E a quantidade assim que vocês colhem por semana, tem uma noção? Agora, como está pouca, a safra está no fim da safra, aqui, né? Mas sempre era 200, 300, 400 caixas. Ederson, para poder chegar na colheita, que é o objetivo do produtor, tem todo um processo, né? Antes dele. Conta para a gente um pouquinho quais são esses processos. Nós estamos em uma região do Vale do Ribeira, que é uma região propícia ao cultivo da banana, na condição de clima e solo. Então, se planta tanto numa navarja, que seria a parte plana, varja, que é perto de rio, geralmente, ou em parte de mar de serra, que tem uma declividade um pouco maior. Então, se produzem dois tipos de terreno. Então, escolhe-se o terreno mais adequado hoje em dia e faz um espaçamento adequado, né? Hoje, a nossa região que mais produz são duas variedades de banana, que é a banana nanica e a banana prata. Banana nanica, hoje, você trabalha com um espaçamento de dois por dois e meio. O que é dois por dois e meio? Seria dois metros na linha da banana, na linha que você está plantando, e dois metros e meio de rua, né? Para você estar caminhando. Isso é o espaçamento da banana nanica. Na banana prata, é uma variedade mais existente, inclusive, nós estamos dentro de uma produção de banana prata, ela é mais agressiva. Então, você abre o espaçamento dela e passa para três por três e meio, né? Porque ela vai crescer muito, ela é muito mais agressiva, então tem um espaçamento maior. Tanto a quantidade produtiva quanto a doçura da fruta dependem de uma adubação adequada. Escolhemos o terreno, adequamos o espaçamento, vamos para que tipo de terreno nós temos a questão de nutrição. Fazemos uma coleta de solo, mandamos para o laboratório e acertamos a questão nutricional. O que é a questão nutricional? A nível de acidez, precisamos controlar a acidez. O terreno muito ácido produz muito pouco, quase não produz. Então, fazemos uma correção de solo que é feita com calcário, de acordo com a análise de solo. Aí, de acordo com a análise de solo, fez a correção de calcário e vê todo o aspecto nutricional com adubo no período de 12 meses. Aí você faz um projeto de cada quatro meses, nós vamos fazendo a aplicação do adubo adequado para a variedade. A banana prata, ela é uma cultura que exige muito potássio, o tamanho do fruto. Inclusive, é interessante falar que o potássio que dá a doçura para a planta. A concentração de potássio constenta mais açúcar nas frutas. Acertamos a questão nutricional. Aí vamos para a condução, né? Carpição, limpeza, roçada, até a planta chegar no estágio de emissão de cacho. Uma banana nica hoje, do plantio até a colheita, se leva em torno de 12 a 14 meses de produção, né? Começar a produzir o primeiro cacho. Produzir o primeiro cacho, consequentemente, você vai cortar o cacho, mas aí quando você está plantando, está se formando uma família. O que é família? planta mãe, filha e neto. Quando você cortou o cacho, logo atrás já está vindo a filha, que a gente fala, né? Um banal bem nutrido, depois de seis a sete meses, essa filha já está dando novo cacho. E assim por diante. Então, falamos já de solo, falamos de nutrição, tratos culturais, vamos falar de folha, né? O que é folha? A folha que é responsável para você ter um cacho gordo. Cada folha corresponde a uma penca no seu cacho. ela que vai fazer, transportar todas as seivas para fazer o cacho, a banana engordar. Engordar, fica grossa. Ponto para o comércio. Então, hoje na nossa região, acho que foi em 2004, infelizmente, entrou na nossa região aquela doença chamada cigatoca negra. Antigamente tinha cigatoca amarela, em 2004 para cá entrou a cigatoca negra. O que é que faz a cigatoca negra? A cigatoca negra é um fungo que ele destrói a parte foliar da folha. Com relação ao desbaste, qual a finalidade dele e como ele é feito? Tá. Por que desbaste? Que nem eu comentei anteriormente, é uma família. Então, vem uma banana, ela vai lançar. Você tem que deixar a mãe, o filho, depois, posteriormente, a neta. Se você não desbastar, ela vai entorcerar. O que é entorcerar? Lançar vários perfilhos, várias mudas, que às vezes não é adequado. Por que você faz o espaçamento? Você vai concentrar uma planta, que seria a filha, para fazer adubação e também é importante para você controlar em relação à insolação. Se começar a fechar muito o bananal, fica muito sombreado, muito sombreado, vai dar uma banana menor ao cacho e o pseudo caulo, que seria os troncos, fica muito mais finos. Hoje, nós estamos dentro de um banal que está com um desbaste perfeito. Toma meia sombra, certo? A gente até brinca. Deu para ler o jornal? Se deu para ler o jornal, você está com uma luminosidade perfeita. Então, hoje, o desbaste é essencial. Um desbaste mal feito, você pode perder quase seis meses de produção. Por exemplo, cortou uma filha que seria a planta mestre. Se você cortou essa mestre, vai vir outra planta lá atrás. Então, por exemplo, se você vem uma pessoa fazendo um desbaste e me corta uma filha dessa, até vir outra, quanto tempo vai demorar? Então, o desbaste é excelente e essencial tanto para o aproveitamento do adubo como para a condução da planta dentro do bananal. Perfeito. Outra estratégia que a gente pode ver aqui são esses sacos azuis. Qual a função deles? Então, deixa eu falar. O que acontece? O objetivo do saco é você criar um microclima dentro da planta, dentro do cacho. Desculpa, dentro do cacho. Por quê? Geralmente, você faz o sacamento disso no inverno porque a temperatura fica mais baixa, a planta entra em quase que dormência, quase em dormência. Então, a parte fisiológica dela fica mais ou menos paralisada. Então, se colocando um saco, você vai criar um microclima de temperatura, certo? Vai esquentar, vamos dizer assim, e ela vai conseguir engordar mais rápido sem falar do outro aspecto de proteção, de insetos, de fungos, né? Mas devido à questão, por que só inverno? Por causa do microclima que você cria. E essa questão também por causa do sol, porque o sol fica muito mais tranquilo. Sempre quando você acaba no verão, você tem um problema que você pode estar perdendo o cacho através de queimar as primeiras pencas por causa da incidência dos raios solares. No inverno, fica muito mais difícil queimar, mas mesmo assim, você faz uma proteção, tá vendo? Você coloca um jornal ou um papel gráfico nas primeiras pencas, para quê? Se chegar, bater um sol, ela não queima as primeiras pencas, você não perde essas frutas. Então, qual que é a ideia desse clima? Adiantar. Você consegue adiantar inclusive a colheita do cacho, certo? E dar uma proteção para ele. Bom, Ederson, aqui a gente está vendo o coração da bananeira que é preciso cortar, né? É. Na realidade, é o seguinte, um produtor que é doméstico, que usa banana, ele não vai cortar, não vai impedir de produzir a banana tirando o coração ou não. No caso de parte comercial, como é o nosso objetivo aqui, se tira o coração por dois motivos. O primeiro motivo, é que você cortar o coração e as primeiras pencas de baixo, você consegue trazer uma uniformidade no cacho, ou seja, o mesmo tamanho da primeira penca à última penca fica uma coisa homogênea, ele fica um formato cilíndrico. Se você não cortar, ia ficar como se fosse um formato triangular, ou seja, as primeiras pencas maiores e a partir que vai descendo o cacho, vai encurtando os dedos da banana. Então, você tira essa questão para você ter uma homogeneidade melhor no cacho e uma outra questão também, porque o coração é um abrigo de um inseto chamado tripes. É um inseto a olho nu, se não se enxerga, parece o tamanho de uma pulguinha, que ele é um inseto sugador. Se deixar ele aí, ele vai subir nas pencas e vai sugar uma seiva. Consequentemente, vem um fungo secundário que hospeda nessa lesão causada pelo tripes e causa a ferrugem da banana, ou seja, fica com uma cor avermelhada as frutas. Não fica impróprio para consumo, fica impróprio para o comércio normal. O que o pessoal faz no inverno? Já corta esse umbigo, já pulveriza com um inseticida registrado, para a cultura, isso é importante falar, todos os produtos são registrados, você pulveriza para combater esse tripes e já em seguida já ensaca a banana. Aqui também a gente tem um outro caso que a banana caiu antes de ser colhida, hoje aqui no nosso município de Miracatu nós temos algumas estruturas além das cooperativas que fazem essa venda para o comércio institucional que se deu o comércio das merendas escolar, nós temos uma fábrica parceira dentro do município, na época foi até adquirida através do PRONAF, Programa da Agricultura Familiar e nós mandamos essa banana, então hoje o produtor não perde a banana, por exemplo, caiu por causa de um vento, um problema de raiz, tombou essa banana com o cacho, esse cacho não serve para o comércio normal, mas para a fábrica de doce vai perfeitamente. Se de forma natural a banana já é uma delícia, imagina só o doce, é quase irresistível, né? Hum! Nós temos assim uma linha de produtos variados, né? Nós temos primeiramente a polpa de banana, nós comercializamos também a polpa de banana para outras indústrias que usam isso como matéria-prima, nós fazemos banana passa, que é nada mais é que você secar a banana, fazemos doce de banana com açúcar, sem açúcar, com cobertura de chocolate, fazemos bala, fazemos geleia e que atende o melhor mercado, inclusive banana passa com cobertura de chocolate, que é uma coqueluche aí, de primeira linha. Inaugurada em 2004, a Icoban processava semanalmente cerca de 200 caixas de banana. Hoje, para atender o comércio e a merenda escolar, chega a processar pelo menos 1.200 caixas por semana. O primeiro passo na realidade é a chegada da banana, a banana chega dos produtores, ela passa por um processo de climatização para se tornar amarela, Certo? Você vê que a banana está mole, pronta para ser descascada, é o ponto ideal dela, essa banana é descascada, vai para o segundo setor, que é o setor dos tachos, você coloca essa banana no tacho, ela vai ser batida, depurada e ela vai virar uma polpa, que é a matéria-prima do doce. É como eu falei, a gente vende isso também fora como matéria-prima para outras indústrias e também para fazer os nossos doces com a nossa marca e da marca também da cooperativa. Criar melhores condições de produção e comercialização são alguns dos principais papéis das cooperativas. e órgãos como a CATE. A cooperativa central organiza os produtores do Vale do Ribeira, são em torno de 1.500 famílias, que acessam políticas públicas, programas institucionais para fornecimento de alimentação escolar. Então, a gente organiza, dá estrutura, caminhões, câmaras para poder fazer a climatização da banana e organizar para poder fazer as entregas escola por escola. Hoje, são mais de 4 mil escolas que a gente fornece. Pontualmente, a gente entrega escola por escola em mais de 4 mil endereços em todo o estado de São Paulo, quase 500 toneladas de banana semanalmente. Então, para tudo isso, precisa ter uma organização das cooperativas singulares que ficam nesses municípios e da cooperativa central que faz a articulação mais a nível de organização. O nosso principal papel é fazer a extensão rural, ir até a propriedade do doutor, conversar, diagnosticar, auxiliar e acompanhar todo o trabalho que os agricultores fazem no município. Além do mais, a gente também, a Miracatu, que é um município que tem bastante agricultores familiares, a nossa função também é dar esse suporte e apoio em alguns documentos que é necessário para a participação em várias chamadas públicas. Então, esse é basicamente o nosso trabalho de orientação e assistência técnica. Você, que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clique no joinha e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, especialmente para você. Analisando, um ano favorável para o setor agrícola, onde as exportações de equipamentos chegaram a 21% e a safra de grãos bateu recorde com 300 milhões de toneladas, a Bradesco Seguros tem investido cada vez mais no segmento. Nós temos investido bastante nesse setor, especializando equipe, criando produtos, melhorando os nossos processos. Em 2022, nós tivemos um desempenho muito favorável, com crescimento em torno de 42%. Nesse primeiro trimestre, nosso desempenho também continua na casa de dois dígitos, mais ou menos 18%, e a gente espera um forte desempenho também para o segundo semestre. Considerando as principais ocorrências de sinistros e os eventos climáticos extremos, a seguradora visa mitigar perdas. Dentro do segmento, maior número de ocorrências estão relacionadas à perda parcial do equipamento, que envolve queda, colisões e similares. Mas, incêndio acaba envolvendo sinistros mais severos e que tem custos relacionados a indenizações integrais. Então, acabam sendo mais relevantes quando acontece dentro de uma carteira de equipamentos, por exemplo. Hoje, o seguro prevê coberturas contra possíveis acidentes, danos de causa externa, causados em equipamentos, sejam de origem mecânica, física, elétrica, mas também climáticos, como raio, vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo. Então, a contratação do seguro mitiga esse tipo de perda. Construir um biodigestor numa pequena propriedade é possível e, acredite, bem viável. As vantagens são muitas e trazem ganhos significativos a propriedades de todos os tamanhos. Confira a reportagem. Aproveitar dejetos bovinos para a produção de energia. Esse é o principal objetivo do projeto liderado pela Embrapa Agroenergia, que tem como proposta montar três sistemas de biodigestão em pequenas propriedades. O primeiro já está pronto e já tem mudado a rotina na fazenda Dois Irmãos e Uma Estrela, na zona rural de Lusiânia, no estado de Goiás. Aí eu tenho uma economia de um bujão para o mês. Ainda tem, eu não sei falar para vocês, aquele resíduo ali que eu posso, um adulto para me consumar na planta. Foi uma vantagem grande que eu tive. A demanda partiu da Cooperativa Mista da Agricultura Familiar, do Meio Ambiente e da Cultura do Brasil, a Copindaiá. O presidente da cooperativa, Luciano Andrade, procurou a Embrapa em busca de uma solução para esse passivo ambiental, gerado pela produção da pecuária de leite, carro-chefe da cooperativa. E essa parceria realmente deu resultado aqui nas pesquisas, trazendo o biodigestor em vários experimentos e nós chegamos realmente a um resultado muito satisfatório que foi na geração do gás hoje. Então podemos hoje, com imensa alegria, com imensa honra de estar funcionando direitinho. A cooperativa nos procurou exatamente quando a Embrapa estava com o edital de inovação aberta vigente. Uma das modalidades do edital era exatamente a inovação social, onde a proposta se alinhou perfeitamente. O processo se inicia na lavagem do curral somente com água. Esse material orgânico passa pela tubulação subterrânea e chega até a caixa de alimentação, onde é filtrado e enviado para o biodigestor. Lá ocorrem as reações químicas que resultam no biogás. Após a purificação, o biogás é canalizado e chega até a cozinha. No depósito de gás, o biogás é canalizado até a cozinha. Ele passa por uma mangueira apropriada para gás, revestida por um tubo PVC. E é importante dizer também que isso tem que ser feito de uma forma adequada, com a profundidade certa, porque passam animais na região. Então, o gás chega até a cozinha, ele passa por um corta-chama, desse corta-chama tem um compressor e aí é feito um pequeno ajuste no fogão e esse gás pode ser utilizado da mesma forma que o gás de cozinha. O biogás obtido nesse processo pode substituir o gás de cozinha e a lenha, como já é feito na casa do seu Benedito. Mas, além disso, pode ser obtido também o digestato, que é utilizado como biofertilizante, fatores que garantem economia para seu Benedito e sua família, além de diminuir o impacto ao meio ambiente. Se depender do seu Benedito, não vai levar muito tempo para que outros produtores da região possam se beneficiar das vantagens da tecnologia. Se tiver vontade de fazer, faz que a economia é muito boa. Porque muitos dizem que não faz, que é dificultoso, que tem de fazer não sei o que, não sei o que. Não, aí depende da pessoa, não tem dificuldade não, a pessoa querendo não tem dificuldade não. O amendoim forrageiro é uma boa opção para a alimentação do gado e tem se mostrado eficiente em todas as principais regiões do país. O amendoim forrageiro vem se mostrando um bom parceiro para o consórcio com gramíneas. Em experiência da Embrapa, desenvolvida na região amazônica do país, ele vem ajudando a melhorar a qualidade das pastagens a um custo reduzido. Além da boa qualidade nutricional, permitindo a produção de grande volume de matéria seca, ele também ajuda a aumentar a vida útil do pássaro. Quando nós chegamos aqui, nós já tínhamos praticamente a monocultura da pastagem que era o brisantão, né? E começou com a morte súbita do brisantão, começamos a plantar outras gramíneas, inclusive as estoloníferas, né? E através da Embrapa, que tem um campo experimental na fazenda, e chegamos à conclusão que o consórcio com a amendoim forrageiro funcionava muito bem. E que nessa época foi mais ou menos, foi em 1990. De lá pra cá, toda a gramínea que eu planto, tanto é consorciada com o amendoim forrageiro. Outra característica marcante do amendoim forrageiro é o seu alto teor de proteína bruta, que se reflete positivamente na dieta do rebanho. É um proteínado natural que está disponível no pasto pra colheita direta pelos animais. Você imagina a economia que isso traz pro sistema de produção menor necessidade de suplementação proteica dos animais, a redução da necessidade de mão e obra, porque ninguém precisa colocar no coxo, que está disponível no pasto pra colheita direta pelos animais. Isso equilibra a dieta dos bovinos porque eles têm uma necessidade de proteína que varia de um mínimo de 7% de proteína a um ideal de 13%. Esses animais em pasto, em pasto consorciados, durante todo o ano eles têm esse aporte assegurado. Então eles não vão passar por deficiências proteicas, que são as principais causas de perda de peso desses animais na época da seca. O reflexo no ganho de peso dos animais também salta aos olhos, representando um plus de 11 arrobas ano na produtividade média do rebano. Do ponto de vista produtivo, nós conseguimos na experimentação reduzir o ciclo de vida desses animais em 13 meses. A gente reduziu a idade, o tempo de recria de 22 para 12, 13 meses. Então, são ganhos diretos que são obtidos no solo e com os animais, principalmente com redução de idade de abate, aumento no consumo de alimento por esses animais, o que leva a um aumento direto no desempenho. Então eles ganham mais peso e a gente consegue chegar ao peso de abate mais rápido. Essa redução de ciclo também reduz o impacto sobre o meio ambiente, reduz as emissões e aumenta o lucro do produtor. Você pega um passo esse aqui consorciado, é uma tranquilidade, você dorme tranquilo, porque se der um problema aqui no capim, tem a leguminosa. Se der na leguminosa, você tem o capim. E a dieta do gado aumenta. Você pega o ganho de peso que chega a 30, 40% a mais do sistema. Esse é trabalho desenvolvido pela Embrapa, que o passo consorciado ganha de 30, 40% a mais do que um passo não consorciado. um inimigo pequenininho. Tão pequenininho que não dá nem pra ver. Mas não se engane, não. Os estragos causados pelos nematóides são enormes e tiram o sono de muitos agricultores. Chegando pelo solo, eles são inimigos invisíveis das produtividades. Atacando em diversas culturas, você, produtor, tem que tomar cuidado com os nematóides. O nematóide sempre foi um bicho que esteve no solo desde sempre. E com o tempo, com a agricultura, trabalhando, evoluindo, o que aconteceu é que esses bichos começaram a se espalhar. E o manejo que se fazia nas culturas começou a espalhar esse problema. É um bicho microscópico, então o produtor muitas vezes não vê isso no campo. E o que acontece é que até um certo tempo atrás ele não dava muita importância. E só ia ver o problema quando realmente não tinha mais o que fazer. De diferentes tipos, a praga se espalha por diversos plantios, chegando a causar 35 bilhões de reais em prejuízos por ano no Brasil. Hoje, as principais espécies no Brasil são os meloidógenes, que são os nematóides de galho, aí a gente tem várias espécies. Meloidógen incógnita, meloidógenes javânica, exígua, paranaenses, que é exclusivo do café, por exemplo. Os outros são mais generalistas. pratilencos braquiúrus, também muito presentes na soja, pratilencos éa no café, rotilencos reniformes no algodão, heteródera glicines na soja. Então, são nematóides que atuam de diferentes formas na planta, mas que todos causam o prejuízo. Hoje, no Brasil, a gente tem grandes perdas em função dos nematóides. Na região sul, a gente tem a predominância de algumas espécies, diferente na região do cerrado, entre outras espécies predominam, por exemplo, meloidógenes atuam um pouco mais no sul e pratilencos mais no cerrado. E hoje, o que a gente vê os produtores é se preocupando bastante com essa praga e investindo para ter o controle e aí conseguir que a planta produza normalmente e traga rentabilidade. Sorrateiras e impossíveis de se ver a olho nu, após se instalarem nas plantas, as espécies de nematóides começam a agir com seus específicos modos de ação. O meloidógeno é um nematóide de galha, então ele entra dentro da raiz e lá dentro da raiz a fêmea vai colocar os seus ovos e aí o que a gente chama de galha, a raiz que tem uma... Ele colocando os ovos essa raiz vai aumentar, vai ficar cheio de ovos ali, esses nematóides vão eclodir e vão acabar saindo na raiz e aí dificultando a entrada de nutrientes, a planta não consegue absorver nutrientes e muitas vezes essa planta acaba sendo prejudicada. Outros nematóides eles fixam na raiz, mas eles não entram dentro da raiz, mas eles se fixam ali e aí eles ficam se alimentando dos exudados da planta e da mesma forma a planta vai definhando e muitas vezes acaba até morrendo dependendo da infestação. O manejo da praga tem evoluído ao longo dos anos e com a chegada dos bio-nematicidas os produtores começaram a ver que é essencial realizar o controle, evitando assim perdas de até 40% da produtividade. Alguns anos atrás, vou colocar pelo menos uma década atrás essencialmente o que se fazia era o controle químico de nematóides. Não se dava uma grande importância aos nematóides ainda, mas se fazia o controle químico em algumas áreas que era eficiente, mas não era tão sustentável quanto o que a gente tem hoje. Nos últimos anos a gente tem visto que os bio-nematicidas formulados a partir de fungos, de bactérias benéficas que vão trabalhar em simbiose com a planta, protegendo a planta e outros organismos que vão direto atacar os nematóides, é o que vem moldando esse mercado hoje e é um mercado que cresce entre 20% e 25% ao ano, o mercado de bio-nematicidas. Na comparação entre os tipos de soluções existentes, a principal diferença é que quando aplicado o químico tem uma força total no início, mas com o passar do tempo a molécula vai degradando até a hora que perde sua ação. Quando a gente aplica um biológico, a gente aplica uma certa quantidade e aí a planta faz com que ele vá aumentando essa quantidade e ele cria no caso dos bacilos, por exemplo, ele cria um filme na planta onde ele protege essa planta do ataque dos nematóides, ele não deixa que o nematóide consiga encontrar a planta porque ele se alimenta dos resultados que a planta solta e que o nematóide vai atrás. Então, ela faz essa proteção da planta no caso dos bacilos. Outros produtos como fungos, por exemplo, eles atacam diretamente o nematóide e aí cada fungo tem um modo de ação. Alguns atacam ovos, outros prendem o nematóide como se fosse numa armadilha, esse nematóide acaba morrendo por falta de comida realmente. As tecnologias nascem bem antes de chegarem ao campo. É dentro de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento que desde o processo de validação de uma molécula, os produtos são testados em ambientes controlados que simulam umidade, temperatura e fotoperíodo de uma planta, gerando o máximo de resultados e dando agilidade ao processo. Mas se engana quem pensa que sempre foi assim. Toda essa parte científica também passou por uma grande mudança ao longo do tempo. Essa evolução ela caminha a passos muito largos, Então, hoje você tem a possibilidade não só de analisar um nematóide no microscópio, numa lupa, mas fazer até uma análise de PCR para ir ao nível de raça, fazer uma análise genética dele. Então, a gente pode chegar a um nível muito mais preciso. Isso não acontecia há alguns anos atrás. Então, essas tecnologias evoluíram muito, se tornaram mais baratas para serem aplicadas e, no fim das contas, isso aí vai fazer o nosso processo ser mais ágil e entregar uma solução para o produtor muito mais precisa. Apesar de tal evolução, uma coisa ainda não mudou muito no Brasil. O tempo de validação dos produtos pelos órgãos responsáveis. Depende muito se a gente está falando de uma solução biológica. Por exemplo, um produto biológico pode ter um registro um pouco mais rápido. A gente pode estar falando em algo de seis meses, dois anos, algo desse tipo. Quando a gente fala de uma solução química, um produto tradicional, digamos assim, isso aí pode variar de quatro até oito, dez anos. Então, o processo pode ser bem moroso e demorado para chegar na mão do produtor. Para deixar uma tecnologia muito mais afiada, as estações experimentais cada vez mais tentam simular de fato a realidade do produtor, realizando todas as práticas de cultivo e de tratamento. Não adianta a gente desenvolver alguma coisa que não reflita a realidade do campo. Então, tudo o que é feito aqui é focado em solucionar as dores do produtor, as dificuldades do produtor e ao final do processo, se a gente seguir essa linha de pensamento, a gente vai entregar uma tecnologia ou uma solução que de fato vai ser útil para o produtor e vai ter aderência em um curto espaço de tempo. Uma variedade de trigo desenvolvida pela Embrapa está se consolidando como uma excelente opção para a nutrição do gado de leite, sobretudo no sul do país. Seja na produção de carne ou de leite, a nutrição dos animais tem um papel importante na busca de melhores resultados. No período de inverno, por exemplo, essa tarefa se torna ainda mais desafiadora. Disposta a oferecer melhores opções para o pecuarista, a Embrapa Trigo desenvolveu uma nova variedade do grão. Trata-se da BRS Tarumaxi, um cultivar mais resistente ao pisoteio e com maior rusticidade e valor nutricional. BRS Tarumaxi é a nova cultivar de trigo desenvolvida pela Embrapa para uso no forrageamento animal, com ênfase na produção de pasto para sistemas de produção de leite e de carne no sul do Brasil. Como diferenciais, BRS Tarumaxi tem adaptação ao período mais prolongado de pastejo, tem um ciclo mais longo, é mais tolerante ao pisoteio, com alta capacidade de rebrote, de perfilhamento, com resistência a doenças foliares e excelente qualidade de forragem, com alto teor de proteína e cerca de 20% superior na produtividade de matéria seca comparada com as cultivares do mercado. Outro diferencial da Nova Cultivar é o seu ciclo mais longo, o que permite o plantio antes do tempo normalmente recomendado para a época. Seu estabelecimento pode ser realizado de forma antecipada, garantindo a oferta de alimento aos animais estrategicamente em período que há maior escassez, que é no início do outono na região sul do Brasil. E essa antecipação da cobertura do solo associada a um sistema radicular mais profundo, mais bem desenvolvido, gera uma série de benefícios ao ambiente e ao sistema produtivo agropecuário. Produtores parceiros que já tiveram a oportunidade de testar a BRS Tarumaxi batizaram essa nova cultivar como trigo de pastejo longa vida, tendo entre eles conseguido até 16 ciclos de pastejo em sistemas bem manejados. A Embrapa vem multiplicando essa nova tecnologia através de produtores parceiros, muitos dos quais já testando e aprovando a nova opção. Para o lançamento, sete produtores de semente licenciados já estão ofertando a nova tecnologia ao setor produtivo e novos parceiros estão aderindo à produção para aumentar a oferta da tecnologia ao mercado. Este ano fomos convidados a utilizar a variedade do trigo da BRS Tarumaxi. Fomos no plantio cedo, na metade de março. Foi usado pastejo no mês de abril, maio, junho, julho, agosto e final de setembro até primeiros de outubro, que deu esse intervalo de 16 pastejos. E o que chamou a atenção também é a quantidade de volume de produção, a qualidade da produção e o rápido crescimento da pastagem. Em intervalo de 24 horas você já percebia o crescimento dele. O intervalo entre pastejos do trigo girou em torno de 14, 13 dias. Aí ele estava sempre no ponto. Nesse sistema alcançamos 16 pastejos onde que numa aveia foi conseguido cinco ou seis. No azeven chega próximo a isso. Mas mais tarde nós buscamos um pasto para suprir o vazio forajero de outono que é ali abril, maio, início de junho. Sendo que um azeven por exemplo ele vem produzir em junho, julho e agosto. Aí esse de abril, maio e junho é o que buscamos o vazio forajero outonal que isso veio o tarumaxi veio para suprir este este vazio. E apesar de todo de ter sido plantado cedo o trigo ali início de março a precocidade dele em relação ao azeven o trigo estava dando pastejo com 32 dias 33 enquanto isso o azeven antes dos 50 tu não consegue entrar com os animais ele demora mais para crescer além de um azeven sem plantar em final de abril aí esses dois meses um mês e meio que tu tem pasto o produtor sabe que entre a diferença entre tu ter pasto uma boa oferta de pastagem e não ter no tanque muda bastante a produção BRS Tarumaxi é mais uma das soluções das contribuições da Embrapa para incrementar a produção a segurança e a rentabilidade dos produtores de leite e de carne no sul do Brasil Que pena o programa já está terminando não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo uma semana abençoada para você e até a próxima a próxima a próxima